Excelente notícia no Flamengo, agora falta muito pouco e os detalhes finais estão sendo ajustados. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua inscrição. Seja muito bem-vindo, mas eu vou pedir a sua inscrição porque ela é muito importante pro nosso trabalho. Então vem aqui embaixo, nesse botão tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante pro nosso trabalho. Quer botar uma grana no bolso? Você pode, porque a BetNacional tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva. Você vai fazer o seguinte, vai clicar no primeiro link que tá aqui embaixo no comentário fixado, vai se cadastrar na BetNacional, não vai pagar nada de graça aí com um real, você já consegue fazer todas as suas operações. Lembrando que hoje ainda tem jogo do Campeonato Carioca, Volta Redonda e Fluminense, pagando 2.58 na vitória da Volta Redonda. Amanhã tem muito mais jogos pra vocês. Flamengo joga amanhã pela Copinha, pagando 1.60 na vitória do Mengão. Então não dá bobeira não, clica aí e faça o seu cadastro. Bom, vamos pras informações. Tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui ainda. Começar falando ainda sobre uma fala do técnico Tite ontem, depois da vitória do Flamengo em cima do Aldax, onde ele falou sobre o Delacruz. Ele destacou o entrosamento do Delacruz com o Arrascaeta desde o tempo aí do Uruguai, né? E ele falou o seguinte sobre o Delacruz, abre aspas, a gente procura todos dessa forma. Dois atletas em cada posição buscando competir. A equipe evoluiu com isso, cooperam entre eles, mas competem para elevar o nível técnico. E o Delacruz tem essa característica. Uma qualidade versátil pode ser que jogue em duas ou três funções. Tem treinado em duas funções diferentes, de segundo meio campista e de um externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça. Tem muita qualidade técnica, tem um link com o Arrascaeta. Eles já pensam e já tem uma sintonia. Então você tem a possibilidade de jogar com quatro jogadores de articulação ou de jogar com dois pontos de velocidade. A equipe ganha com isso. E é isso, o Flamengo é que ganha com isso. Rapaz, eu estou muito esperançoso para a estreia do Delacruz, para ver a forma dele jogar no Flamengo. Acho que vai dar muito certo, acho que vai ser muito bom para o Flamengo. Como o Tite disse, eu concordo. O Flamengo é que ganha com isso. Bom, vamos falar sobre a chegada do Flamengo lá em Orlando. Porque o Mengão chegou em Orlando, lá nos Estados Unidos, onde vai passar 13 dias fazendo a sequência da pré-temporada. Fazer dois amistosos lá. Um dia 21 contra o Filadélfia Union e um dia 27 contra o Orlando City. Dia 25 tem treino para fazer. Amanhã também tem treinamento. Enfim, tem toda uma programação para o Flamengo poder se preparar. E nesses dias a gente vai poder ver o Delacruz jogando. E na chegada do Flamengo lá em Orlando, o presidente Rodolfo Landim parou para poder falar com o jornalista que estava presente. E ele falou sobre a situação, abriu o jogo, sobre a renovação do Gabigol. Disse que as conversas estão paradas nesse momento e negou qualquer acerto encaminhado com o Camisa 10. Lembrando que o Pedroz, o Júnior Pedroz, que é o agente do Gabigol, falou que estava tudo acertado e encaminhado. Faltava apenas assinar o contrato. O presidente Rodolfo Landim negou. Falou que não tem nada de assinado, encaminhado, quer dizer, não chegou nem perto disso. Palavras do presidente Rodolfo Landim. Claro que o torcedor Rubro Negro fica preocupado porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final deste ano apenas. Agora vamos falar sobre uma excelente notícia. Excelente notícia no Flamengo é a situação do Felipe Luiz. Porque, meu parceiro, o Flamengo anunciou que o Felipe Luiz vai ser o novo técnico do Sub-17 do Flamengo. O Felipe Luiz vai começar nessa função na próxima segunda-feira. O Flamengo postou o seguinte nas suas redes sociais falando sobre isso. Abre aspas. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o ex-atleta Felipe Luiz é o novo técnico do Sub-17 Rubro Negro. O profissional inicia os trabalhos na próxima segunda-feira. Cara, essa é uma notícia espetacular. Excelente notícia. Porque vai ter novamente o Felipe Luiz no Flamengo trabalhando e exercendo uma função dentro do Flamengo. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Isso vai ser... Vai ter um ganho absurdo para a base do Flamengo. Por exemplo, você pega as pessoas que talvez não tivesse tanto interesse de acompanhar a base. Agora o cara vai querer acompanhar porque sabe que o Felipe Luiz vai estar lá sendo o técnico do Sub-17. Então, assim, entre outras coisas, né? Estar perto ali dos atletas do Flamengo, poder falar, poder dar opinião. Enfim, seja bem-vindo de volta, Filipinho! A nação Rubro Negra está muito feliz, está muito contente e te recebe de braços abertos. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre uma situação... Será que a gente está falando de base? Vamos falar sobre uma situação do Verton. De acordo com o Fred Gomes do GE, o acordo entre Flamengo e Santa Clara pelo empréstimo do Verton pode melar. O presidente Rodolfo Landim não concordou com os valores de venda fixado em 1 milhão de euros, 5.3 milhões de reais e não assinou o empréstimo. Ou seja, o Verton não está liberado para ir para Santa Clara e por esses valores o presidente está certo, pô. Pô, pelo amor de Deus, né? Vai dar o Verton, vai dar o Verton. Então, toma, fácil, pô. Então, pelo amor de Deus, de acordo com o Fred Gomes, se o time português não aumentar a proposta, nada feito. O Verton vai continuar e vai ficar no Flamengo e aí ele vai ter oportunidade com o time principal do Flamengo nessa temporada de 2024. Sendo assim, o Verton já fica à disposição do time que vai disputar o campeonato carioca. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, mas eu sou super favorável a essa decisão do presidente Rodolfo Landim. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Bom, vamos falar agora sobre o Thiago Maia, porque estava tudo certo com o Thiago Maia ir para o Internacional. O Flamengo até liberou o Thiago Maia da pré-temporada, liberou ele para poder acertar os detalhes, os últimos detalhes aí com o Internacional, mas pode ter uma mudança. Porque, de acordo com o jornalista, o Léo Nascimento, na verdade, repórter aí da Rádio Pachola, o que acontece? O Grêmio, lá do Rio Grande do Sul, Rádio Pachola, o Grêmio entrou forte na briga para poder contratar o Thiago Maia, volante do Flamengo. O jogador não embarcou com o Flamengo para os Estados Unidos e ficou para poder resolver essa situação. O Internacional estava querendo oferecer menos de 4 milhões de euros, o valor que o Flamengo comprou o Thiago Maia, 50% do Thiago Maia junto ao Lille. E o Grêmio, sabendo disso, que o Flamengo só queria negociar a partir desse valor, entrou forte na jogada. Então, pode acontecer do Thiago Maia não ir para o Internacional e ir para o rival do Internacional. O Grêmio continua acompanhando essa situação. Vamos falar agora sobre Matias Vinha, porque a informação é a seguinte. O Renan Moura, da Rádio Globo, trouxe uma informação de que o Thiago Pinto, diretor da Roma, afirma que está perto de um acordo para vender Matias Vinha ao Flamengo. O clube italiano aceitou diminuir a pedida, que inicialmente era de 10 milhões de euros, e o Flamengo oferece 7 milhões de euros fixos, além do bônus por metas. E o contrato tem tudo para acontecer de 4 a 5 anos. A informação é de que a única coisa que pega, o Gianluca, o repórter que está cobrindo isso diretamente, trouxe as caisportes lá da Itália, trouxe essa informação de que está por detalhes o Flamengo fechar a negociação pelo Matias Vinha. O que está pegando? Está pegando o pagamento da taxa de vitrine nesse momento. Hoje teve uma reunião em Roma, o Thiago Pinto, que é diretor da Roma, junto com o Marcos Braz, junto com o Bruno Spindel, tiveram reunidos, e a Roma aceitou e negociou com o Flamengo. O que está pegando agora é isso, essa taxa de vitrine, que a Roma tem que pagar para o Sassuolo, o time no qual ele está emprestado. A Roma tem acordado essa situação com o Sassuolo e está sendo discutida. A tendência é que seja diluída nos pagamentos do Flamengo pelo lateral uruguaio. O Flamengo apresentou então essa proposta envolvendo o Matias Vinha de 7 milhões de euros. E essa reunião foi positiva com a Roma, agora falta definir esse detalhe com o Sassuolo. Esse é um detalhe pequeno, acredito aí que o Flamengo vai resolver. Então logo a gente vai ter uma notícia importante de que o Flamengo já fechou com o Matias Vinha. E a informação do portal UOL é de que o Flamengo vai seguir na Europa, mesmo após chegar a esse acordo com a Roma, e encaminhar a contratação do Matias Vinha. Os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, planejam buscar também o atacante Luiz Henrique do Real Betis. E a informação é de que o Flamengo teria feito uma nova proposta ao Real Betis. Agora 9 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Vamos seguir acompanhando essa situação do Luiz Henrique, que é uma situação difícil, mas essa notícia do Matias Vinha já é uma excelente notícia. Falta muito pouco para o Flamengo concretizar a contratação do Matias Vinha e aí com tudo para cima do Luiz Henrique. Qual é a sua opinião, torcedor rubro-negro, sobre esses temas, esses assuntos? O que você pensa? Acha que o Flamengo vai conseguir trazer esses dois jogadores? Comenta aqui embaixo. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo nesse botão. Está escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça sua inscrição. É de graça, vai. Você não paga nada. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like. O seu like também é muito importante para o nosso trabalho. Quer botar uma grana no bolso? Você pode. E sabe aonde? Na BetNacional. Primeiro link aqui embaixo, comentário fixado. Clica nele, faça o seu cadastro na BetNacional. Você não paga nada para se cadastrar e com real você já consegue fazer as suas operações. Porque tem jogo do Mengão na Copinha amanhã e tem jogo hoje ainda para você faturar. Beleza? Amanhã a gente volta com mais informações para vocês. Enquanto isso, tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo. É só clicar numa delas e assistir. Tamo junto! Saudações, rubro-negras.